O tempo corre E eu não tenho tempo pra ficar parado Os dias que eu me senti tão inseguro Destruíram minha mente pra mudar o futuro Eu tenho errado Mesmo andando certo eu sei que eu tenho errado Porém minha vida anda livre de problemação Só faz isso dela e eu já tô ligado Eu tenho amado Quem não merecia porra eu tenho amado Bobo o suficiente pra ser enganado Mas contive minhas forças e carrega os fardos Postei a vida num momento vago Paga na minha mente um sentimento raro O tempo se converte em notas Vê como eu estou ficando caro Eu vou comprar dois carros Antes te esperava mas hoje eu não paro A vida tá corrida por isso eu não paro O brilho das mais joias tem me confortado Estou confortado Me tirar do sério se sentir confortado Aonde foi parar o cara dedicado A vida foi um tiro no escuro E eu tenho escutado os disparos Tinha me cegado Você vem me abraça forte tudo fica claro Tudo fica claro Se o corpo é um castelo eu sou o rei do reinado Estou indignado Olha o monstro que eu tenho me tornado O pedaço que deixou aqui no peito Se preencheu com notas e peixe estão pagos E hoje o tempo é dinheiro Tudo corre bem, tudo anda bem Principalmente eu E hoje o tempo é dinheiro Tudo corre bem, tudo anda bem Principalmente eu E hoje o tempo é dinheiro Tudo corre bem, tudo anda bem Principalmente eu 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 Tchau.